Salve, salve, amigos do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, sou o Tiago Rafael de Palmares, Pernambuco, né, gente? Vamos lá pra mais uma videoaula, bem rapidinho aí pra galera, beleza? E dessa vez aqui, tô trazendo aqui uma questão, questão comentada aí da administração. Esse vídeo aqui, especificamente, meus amigos fazem administração comigo, né, no curso da administração, né, pela faculdade Unopar, beleza? E entre outros amigos aí que fazem faculdade de administração de outros polos, beleza? E tô trazendo aqui esse enunciado do AV2, beleza? E é a questão 3, na qual a Unopar elabora 10 questões do total, 5 do AV1 e 5 do AV2, pra gente responder. E tô trazendo aqui a vocês a resposta e como eu resolvi, já passei pro sistema já, deu tudo certo, beleza? Vou mostrar aqui como eu resolvi e a alternativa que eu acabei marcando. Vamos lá. Antes de começar aqui, gente, eu quero dar um conceito aqui a vocês, um conteúdo bem rapidinho, com a diferença entre característica ideográfica e característica psicológica, tá bom? Características demográficas são aquelas que servem para identificar e descrever quem é o cliente pessoal. É o seguinte, ele descreve o quê? Descreve quantos anos ele tem, se ele é do sexo masculino ou feminino, se o estado civil dele é casado ou solteiro, e qual é o local de sua residência, beleza? A parte da característica demográfica, ele identifica no formulário justamente isso aí. E na pesquisa de perfil psicográfico, ela é um pouquinho diferente aí, diferenciada do demográfico. É o seguinte, ele justamente é desenvolvido pelo levantamento dos fatores psicológicos, beleza? É sociológicos e antropológicos, que permeiam dada parcela de uma população, beleza? Quais são elas? É o benefícios esperados, a auto-imagem e o estado social, beleza? Grava aí vocês aí, tá bom? Vamos agora para o enunciado. A terceira questão diz o seguinte, vamos lá, vamos ler aqui. Uma pesquisa muito utilizada pelas grandes empresas é o perfil do consumidor. Acabei de mencionar para vocês aí. Sobre o perfil do consumidor, é correto afirmar? Aí são essas três acessões aqui, né? E cinco alternativas, que a gente vai relacionar quais são as verdadeiras, beleza? A afirmativa 1 diz o seguinte, a pesquisa pode ser descritiva e também causal, opa, causal. Já que o objetivo é muito definido e será aprofundado nessas questões. A questão aqui, gente, essa afirmativa aqui não está correta, tá bom? Ela não é verdadeira, é a parte, no caso, esse perfil de pesquisa do consumidor, ela está mais ligada para a descritiva e não tanto causal, tá bom? Por isso essa afirmativa aqui, ela não está correta, beleza? Vamos lá para a afirmativa 2. O perfil do cliente sofre várias influências, beleza? As influências são ordem cultural, social, pessoal e psicológico. Acabei de afirmar para vocês aqui, ó. Portanto, essa afirmativa 2 aqui, ela está correta, né? A afirmativa 1 está incorreta. Vamos eliminar isso aqui, que está na afirmativa 2 falando aqui, ó. Está afirmando também a afirmativa 1. Vamos eliminar isso aqui. Está vendo que todas as afirmativas estão corretas. Vamos eliminar isso aqui. E vamos ficar entre essas duas aqui, ó. Nós sabemos que a 2 está correta e a 2 também está correta aqui. Vamos lá continuar para a 3. A afirmativa 3 é o seguinte. Variáveis consideradas na pesquisa do perfil do consumidor, como sexo, renda, idade, estado civil e classe social, são de ordem demográfica. Isso aí foi bem dizer um presente, né, gente? Acabei de afirmar para vocês anteriormente, aqui antes que comecei esse vídeo. Diferenciei qual é o perfil psicológico e demográfico. E eu afirmei a você detalhadamente que a parte demográfica está ligada a isso aqui, ó. Ao formulário de pesquisa dos clientes, que é sexo, renda, idade, estado civil e classe social. Portanto, a afirmativa correta é justamente a letra B. A 2 e a 3 estão corretas. Mais uma questãozinha aqui, respondendo para vocês. Lembrando que eu já botei aqui no vídeo, já divulguei no vídeo a questão número 1, número 5 e número 3. Que é essa aqui agora, né? Falta a 2 e a 4 aí. Aguarde o próximo tutorial, o próximo vídeo aula, tá bom? Inscreva-se no meu canal, se esse vídeo foi muito útil para você, beleza? E quem gostei, faça algum comentário, se resta alguma dúvida, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, beleza, gente?